Estou gravando aqui na cidade do Paraná E a cidade... esqueci aqui A cidade que é aqui é a... Siqueira Campos Cidade de Siqueira Campos Então, eu ia vender umas coçaquinhas Aqui no semáforo aqui, mas Com essa chuva aqui, ó Pelo jeito, ela vai ter que passar a noite aqui, ó E é vinte pra seis agora A abençoadinha já tá Na cama dela, deitada aqui, ó A abençoadona aqui Ó, tá fechado o tempo No Paraná aqui E eu não sei o que eu faço Pelo jeito, eu vou ficar por aqui mesmo, ó Só tem uma torneira aqui pra gente E... aqui é uma rodovia Só não sei o nome falar pra vocês também Que eu não perguntei pro prínquista lá embaixo, sabe? Perguntei Mas tá fechado o tempo aqui É isso aí, ó Os caminhões passando lá, ó Ó, chuva aqui atrás de chuva Paraná cai água, hein? Isso aí, gente, fica com Deus Todo mundo, Deus abençoa Eu vou ter assistido esse vídeo mais uma vez Boa tarde Estamos na cidade de Jaguariúva Numa cachoeira que nós achamos aqui na Na beira da rodovia, ó A água é bem transparente Pra você ver, ó Olha que delícia Gásinho gostoso, ó Tomar banho Passa pro lado do viaduto, ó Os abençoado tá ali Meu carro tá ali Abençoado estendeu a roupa Vou mostrar pra vocês Aqui passa a rodovia Eles vão tomar banho aqui, ó Olha Nessa água aqui Estão vendo bem cristalina Pra ver tudo, ó Aqui é abençoada Pois, ó A roupa O carro Só nós temos que tomar banho rápido Porque tá querendo cair chuva, ó E eu tô sentindo frio já Isso aí, gente Desculpa Mas nós vamos ter que tomar banho Antes da chuva, tá? Tá com Deus todo mundo Olha a natureza de Deus Maravilha Dá uma olhada pra vocês verem Deus fala umas coisas maravilhosas Olha Coelheira Tem que ver, ó Tem que fazer tudo, ó E a peixa Maravilha Quem gosta de cachoeira Estado do Paraná Cidade de Jogariúva Uns 200, 300 quilômetros de São Paulo Mais ou menos E olha que nós tomamos banho 5 horas da tarde, ó E tava calor ainda Ela abençoada Tá lá Entendeu roupa Mas não tá no sol Tá cuidando da abençoadinha Zilando dela Quem gosta de fazer churrasco Vai dar árvore O tempo tá nubrado Parece que vai chover Vai chover mesmo Olha Maravilha Esse rio aqui É rio diamante Não sei Com a razão Mas tem cor diamante mesmo Essa coisa aqui Não é à toa Que se coloca o rio Chamar diamante Se tivesse peixe Vocês viram ele, ó Tá transparente Faltando 220 quilômetros Chegar a cidade No estado de Cidade Curitiba Estamos na cidade De Ponta Grossa Olha a paisagem A visão Que vocês viram Aqui em Ponta Grossa Que lindo, ó Acabamos de almoçar BTS In the surf In the surf em Lo em Em Tchau.